Música Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas hoje de manhã em um acidente envolvendo dois ônibus coletivos no Distrito Industrial. Repórter Vitor Gouveia tem mais informações. É isso mesmo Mariana, esse acidente aconteceu por volta das 5h20 da manhã desta segunda-feira, foi nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Dois ônibus do transporte coletivo acabaram se envolvendo nesse incidente. Um dos ônibus, Mariana, estava parado aqui nesta parada de ônibus na Avenida Buriti, no Distrito Industrial. Quando esse outro ônibus acabou perdendo o controle e não conseguiu frear e teve essa colisão. Olha, as informações que nós temos é que 20 pessoas acabaram ficando feridas devido à colisão dos ônibus. Duas delas acabaram tendo ferimentos mais graves. Um homem teve as duas pernas quebradas e uma senhora teve o braço fraturado também desse acidente. Essas duas pessoas, elas foram encaminhadas até o hospital. O restante dos feridos, eles não precisaram ser encaminhados até o hospital. Eles tiveram apenas ferimentos leves, foram atendidos no local e logo depois foram liberados. A perícia técnica científica esteve no local, fez todos os procedimentos, mas eles não quiseram gravar entrevista com a gente porque eles falaram que ainda vão analisar melhor a situação. Mas essas são as informações, Mariana. 20 feridos, dois mais graves, mas graças a Deus ninguém morreu nesse incidente na manhã desta segunda-feira. Volto com você no estúdio. Que bom, né, Vitor? Obrigada. Os peritos do Amazonas fizeram hoje uma paralisação de advertência. Eles pedem o reajuste da data base que, segundo a categoria, está atrasado desde 2015. Os peritos se concentraram em frente à sede do IML, na zona norte de Manaus. A categoria reivindica o pagamento da data base dos legistas, que, segundo o sindicato, está atrasado há quatro anos. A greve foi deflagrada na quinta-feira da semana passada. Os peritos de Polícia Civil reclamam que não foram incluídos no plano de pagamentos do governo do Estado, que colocou apenas os delegados de Polícia Civil para receber um aumento de 28% no salário. Por causa disso, eles iniciaram essa movimentação. A paralisação foi batizada de Operação Cumpra-se a Lei. Serviços, como a emissão de documentos de identificação, exames toxicológicos e de corpo de delito, podem ficar comprometidos. Os peritos ficaram de fora do reajuste autorizado pela Assembleia Legislativa do Amazonas e do escalonamento pago a outros profissionais entre os anos de 2015 a 2018. A categoria cobra tratamento igualitário e melhoria das condições de trabalho. Tem peritos que vão aposentar sem ascender até a última classe, que é a classe especial. Fora as nossas condições de trabalho. Um prédio velho, de 30 anos, um prédio condenado pelos bombeiros, onde a perícia continua atuando e trabalhando dentro desse prédio. O governo do Amazonas disse em nota que está aberto ao diálogo com todas as categorias de servidores. E informou que já recebeu representantes da categoria dos peritos que tiveram suas demandas acolhidas pela Casa Civil do Estado e estão em análise pelo governo. E hoje os professores se concentraram em frente à sede do governo e também na Ponte Rio Negro para cobrar aí um reajuste de 15%. O governo do Estado diz que está aberto a negociações, mas deve seguir a lei de responsabilidade fiscal. A greve já dura uma semana. Mais de 70% das escolas estão sem aula em todo o Estado. Os professores querem reajuste salarial de 15% com correção inflacionária, além do aumento dos auxílios alimentação e localidade. Segundo o Citean, os educadores não voltam às salas de aula enquanto não houver uma negociação. Representantes do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus se concentraram em frente à sede do governo. Já os profissionais do Sindicato dos Trabalhadores do Estado do Amazonas protestaram na Ponte do Rio Negro. Eles pretendem chamar a atenção da sociedade e do poder público. O que não podemos não é só a estrutura. É todo um conjunto em que nós, professores, todos nós, nós vamos conseguir com a luta de todo e com o apoio da população. Aqui na frente da sede do governo do Estado do Amazonas, os dois sindicatos se uniram para dar continuidade à manifestação. Cerca de 4 mil pessoas estiveram presentes. Entre eles, não só professores, mas também outras categorias que se uniram ao ato. Queremos nossas escolas, lá nas nossas comunidades. Em nota, o governador do Estado informou que está aberto ao diálogo com todas as categorias. E diz ainda que devido à situação fiscal do Estado, a lei de responsabilidade fiscal não permite um reajuste maior do que a correção da inflação. Uma liminar do Tribunal de Justiça do Amazonas configura ilegal a greve dos trabalhadores. O judiciário condena o sindicato a pagar 20 mil reais por dia de greve, podendo chegar a 400 mil reais. Os sindicatos afirmam que vão recorrer à decisão. A seguir, pesquisadores desenvolvem estudo para diagnóstico precoce da doença de Chagas. Tchau, tchau.